Obrigado Doss, obrigado Melon, boa tarde pra vocês, boa tarde Skit e a todos que nos acompanham, obrigado pelos parabéns, tá bem Doss? E vamos que vamos então, segunda série de hoje, Vivo Kate contra a Pro Game, lembrando, quem tirou a invencibilidade do Exódio no Brasil foi a Pro Game. É, acabou com o Exódio, né Tomocco, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que estão acompanhando, vamos ver se eles conseguem fazer de novo então essa zebra contra o seu adversário, mas deve ser difícil, o Kate viu que desde que eles não se deram tão bem assim no primeiro split, a Vivo Kate está se dedicando, parece que o dobro perdeu, começou a treinar ainda mais. É, lembrando, né, Vivo Kate vem de um bootcamp na Coreia, portanto imagina, vem ali da melhor região do League of Legends, pelo menos historicamente, com certeza então vem muito mais preparada e com surpresas, por que não, eu diria. Assim, eles vêm no mínimo com a mecânica boa, porque eles não treinaram tanto, pelo que parece, pelo que eles falaram mesmo, não treinaram tanto contra equipes, escrimaram, também estava a pessoa muito em time de férias, mas agora deve se manter muito mais, com a mecânica muito mais em dia. Principalmente jogadores como o Yang, que não estava se encaixando tão bem, não estava com um leque tão forte, Mikão e Joxer também, que não tiveram o melhor primeiro split. Vamos ver o que eles trazem pra essa partida e, olha, falando em trazer alguma coisa diferente, primeiro ban é o Kartos do Lynx, a gente sabe que o jogador gosta muito do campeão. Digamos que ele facilitou esse ban, né, lembrando que o Lynx postou no Twitter uma foto da Estátua da Liberdade, né, que pra quem não sabe tem uma skin da Estátua da Liberdade, né, que remete à Estátua da Liberdade do Kartos, né. Então, tá aí já esse primeiro banimento direcionado pro Lynx. Ainda mais com a fama que ele tem com o Kartos, aí não dá pra deixar passar. Tá ali a banida logo em segundo, temos aí Rakan e Grace pelo lado da Pro Game, Pro Game que também fez mudanças, tem o Vert, tá ali na reserva esperando, talvez, analisar a equipe da Cade, ver o que precisa mudar pro jogo 2, se necessário. E o Lynx na rota do meio, que quando apareceu no primeiro split, fez excelentes jogos. Exato, né, ele tem três partidas no CBLOL, são duas de Cassiopeia e uma de Cassadinho, duas histórias com a Cassiopeia em dois jogos e o Cassadinho saiu derrotado. Mas pra quem lembra, foi uma boa partida de Cassadinho, ele conseguiu fazer, terminou 5 barra 1, foi uma partida onde a gente conseguiu um snowball no início, muito poderoso, só que o time, lógico, né, não é só um jogador, né, que a gente só um jogador jogar bem, ele acabou ali sem derrotar junto com a sua equipe. Ele tomou aquele outplay do Redbird com o Elistar, que ele tentou ir pra cima, foi jogado, foi bem complicado e de primeira escolha foi banido na primeira série, aqui passou e não passa da primeira escolha, é o Mordekaiser da Cade. Exato, é o Mordekaiser, voê, 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 vamos ver o que ele vai apresentar aí, lembrando, né, ele vai pra rota inferior, esse Mordekaiser, né, normalmente, então ficaria aí nas mãos do Mikão. Assim, falar Mordekaiser normalmente na mesma frase é meio estranho. É, é verdade. Mas é o que ele tá aparecendo realmente, é na rota inferior, vamos ver se será a escolha da Cade mesmo, eles podem tentar fazer algo diferente, né, surpreendido todo mundo. É, como é, mas é, gente, o... tá tudo muito diferente nesse último patch, no 8.11, então a gente ia até falar, ah, vai ser atirador, ou melhor, vai ser na rota inferior, mas realmente Skid pode aparecer em qualquer lugar, porque vai saber se não descobriram durante os treinos da semana também que ele pode se encaixar em outra rota. E isso é muito divertido, que tá flexível, tudo pode acontecer em qualquer lugar, é ruim pra gente, que tem que fazer o trabalho de tentar prever o que eles estão fazendo. Trabalho em triplo. É, mas eu acho super divertido esse momento, onde você não tem algo fixo, e onde você tem que se adaptar, os jogadores são forçados a se adaptar, e senão eu vou ficar pra trás. Quem tá assistindo tá adorando com certeza. Enquanto isso, o Zoe e Camille são as escolhas da Pro Game nessa primeira rotação, agora a equipe da VUK fará as duas próximas escolhas, vai mostrando a Irelia, lembrando que a Irelia também passou em alguns drafts, já que no... Aliás, foi banido em alguns drafts no CBLOL, então na primeira série do dia, né, e Irelia está muito, mas muito forte. Irelia e Mordekaiser foram banidos em todos os jogos da primeira série de hoje, um por um time e o Mordekaiser pelo outro, né, do lado azul baniu Irelia e o lado vermelho baniu o Mordekaiser. Interessante que aqui a gente bota a mão nos dois, Irelia que pode ir pra rota do meio contra a Zoe, pode ir pra rota inferior também, né, mudar um pouco a dinâmica, e enquanto isso, o Trundle aparece como sua opção de caçador. É, eu acho que esse é o que dá pra falar com mais exatidão, né, e ainda poderia ser suporte, né, ou o top também. Os dados do Revolta, né, em relação à primeira etapa, tá aí o âmbito dele 4.8, participação de abates altíssima, quase 80%, dando por um minuto nem tanto, mas lembrando que o caçador, né, pouco situacional a relação do dano em si. É, depende muito mais do papel dele, do que ele vai fazer, de que tipo de campeão que ele tá jogando. Ah, por exemplo, se for tanque, obviamente o dano não é a ênfase, ah, mas ele for um caçador mais carregador, aí claro, o dano por minuto faria mais diferença. Agora, a participação em abates aí sim, isso dá pra levar como um compadre. Que ele tem que participar, dando o dano ou não, com CC ou o dano, o que ele vai fazer. Mas bem interessante por aqui, então, Braum aparecido agora pela Pro Gaming, mesmo com uma rota inferior ainda não definida. Temos a Camille, Camille também pode sair de sua rota, não precisa ser topo, pode ser selva. Pode ser na rota inferior, dependendo da dupla. Exato. Tá aparecendo também, às vezes, enquanto isso, o Shen agora é banido pela Pro Gaming. Perfeito, vamos agora então para o quarto ban da Vivoquete, Tokers aí no detalhe, mas quem fará o ban, claro, é o Bicão. Pensa bastante, tá aí concentrado, Nidalee sendo retirada. Olha, levante-se em conta que a selva, acelerar a selva nesse 8.1 tá sendo algo muito importante, tirar Nidalee é uma grande força. E é uma das respostas pra Trundle faz um bom tempo já. É, apareceu na final da primeira etapa. Pouca gente utiliza porque é arriscado, se ela não crescer, ela tem dificuldades, o Trundle vai escalar melhor, é mais simples jogar com o Trundle. Mas uma Nidalee jogada realmente acaba com o jogo, já remove. Vamos ver se tiram também o Xin Zhao, que é outro campeão que pode brigar nesse early game, embora o Trundle até consiga lidar com ele, né, o Pilar quebra muito no kit do Xin Zhao. É, e outro ponto, né, o Minerva do outro lado, então o Serene dali do Minerva, né, um jogador extremamente agressivo na selva. Então, cai muito bem, né, para o jogador a campeã. Enquanto isso, o último ban agora por parte da Vivoquete, EZ retirado, então mais um atirador. Ainda não há um atirador de ofício, né, mas sempre lembrando, tudo pode acontecer aí nesse draft. Acho que o EZ também teria dificuldade na rota inferior da distância dele, para o Mordekaiser realmente chegar no seu adversário, conseguir esse controle, seria um pouco mais complicado. Você tirou o EZ, você tirou o Lucen, sobrou aí dos grandes atiradores do momento, o que a gente está prevendo como que vai se firmar no meta Kaisa, que já está muito forte desde sempre. Mas ainda assim, a Kaisa não tem muito alcance, se for lidar com o Mordekaiser, isso seria muito mais difícil. Pode até ser por isso que estão deixando por último, né. Até que o Progame deixará como última escolha o seu atirador. Verá toda a composição da Vivoquete, foi garantido o Skarner, o que praticamente joga, então, a Camille realmente como topo. Vamos ver o que fecha por aqui, então, a Vivoquete. O que eles vão decidir colocar na rota inferior. Pensando no Pyke, o Pyke, ele já apareceu no competitivo, foi liberado semana passada, mas já apareceu na LCL hoje de manhã. Mas ele aparece mais como resposta a suportes squishes, a suportes que morrem relativamente fácil. Contra o Brawn, é justamente um dos matchups mais complicados, porque se vai para cima o Pyke, o escudo para a sombra, e ele não consegue atordoar, ele não consegue realmente fazer o seu atordoamento, seu combo completo. Vamos ver como que o Jockster vai tentar executar o campeão, que é fortíssimo. Para um Snowball, para uma composição de Snowball, ele faz a festa. Então, se confirmar do Renekton, vamos ver se de fato fecha. Então, Renekton para a rota superior, Irelia no meio, Mother Kaiser, então, junto com o Pyke. E acho que esse é o grande ponto como você falou, Skit. Vamos ver como que é a sinergia de Mother Kaiser e Pyke, né? É uma composição de Snowball total. Renekton também é outro campeão que está fortíssimo. Com o colhedor de essência, ele tem um atordoamento triplo. Quase 5 segundos com o seu adversário parado no lugar. A questão é se ele rusha o item ou faz o Cutelo primeiro. E agora a Kaiça sendo conjuntada pela equipe da ProGaming. Ficaria nas mãos do Lusca. E agora, então, Draven confirmar. Draven, que já foi banido hoje. E aproveitar, então, para escutar o que a VivoC a gente está falando do draft. O Bote tem que ser nosso, ok? Sabe como funciona? De qualquer maneira. Se a gente não conseguir controlar o Rio do Bote, a gente não consegue fazer o Dragão, a gente não consegue os objetivos. É muito, muito importante. Não, senhor. Beleza? Você jogou o seguinte, ao aperto o E, a gente ganha. Em relação ao Assignment mid-game, como é que vocês acham que eles vão se comportar? O que é o nosso melhor Assignment? Contém o Mordekaiser contra o Draven? Só, eu acho. Então, como é que a interação de Draven contra o Mordekaiser, ele te bota pressão na lane? Acho que não, velho. Fechou, fechou, fechou. Estou vendo como vai funcionar um pouco dessa interação do Draven, que também é um campeão um pouco diferente. Duvidas por todos os lados. E agora, para a game. Vocês acham que eu começo na parte de cima e termino na parte de baixo? Ou ao contrário? Eu também prefiro assim, começar na parte de baixo. Sky, o quão ruim é a parte de você ficar só o 2v1 contra esse cara? Você consegue ficar safe, tomar dive? Eu posso ficar safe, pode te comentar, ficar safe. Se você tomar dive, ele vai precisar da match, Sky. Isso que você precisa ser uma pessoa. Então, aí você chamou o Minami. E é perigoso esse dive. É real. O Renekton vai para cima nível 3, nível 4 com o Trundle. É para levar a Camille muito rápido. Pilar de gelo, aí atordoamento na sequência. O dano dos dois é muito grande. E eles resistem também a 3 hits da torre com certa facilidade, com vida cheia. Então, resumindo, é um dive muito, muito simples de ser executado. Mas o Minami vai ver a importância de você fazer um pouco do controle da rota inferior. Porque você acha que se sair do controle Pyke e Mordekaiser é muito difícil de segurar. É total de novo. É muito difícil de segurar. Porque o Pyke daí sai para o mapa e o Mordekaiser fica sozinho no V2 se bobear. Não, e não só isso. Lembrando, Mordekaiser quando faz o dragão fica com o espírito do dragão. Então você vai conseguir levar torres também com muita facilidade. Você abre o mapa muito fácil com o Mordekaiser. Você não vai querer perder esse objetivo. Se você deixa o primeiro dragão para ele, está nível 6. Consegue snowballar, leva para uma torre, faz a transferência. Pode realmente encaixar um ritmo fortíssimo nesse jogo. Ficar de olho também no que vai fazer a Pro Gaming para se defender. Vamos lá então. Começando a segunda série de hoje pelo CBLOL 2018. Segunda etapa Vivo Cage contra a Pro Gaming. Eu achei muito interessante a escura de Draven. Porque é um campeão, um dos atiradores que tem o maior dano logo no início. Consegue brigar muito bem contra o seu adversário. Então se o Pyke foi para cima, dá para punir mais pesado. Já que não tinha o Lucian para o combo perfeito com o Brown. Você consegue o controle em cima do Pyke. Ele vai tomar lentidão. E daí se você ativar a passiva com o dano de um Draven, ele está morto. E aquele critério é o que segue, né? O Pyke é um assassino. E assassinos causam muito dano em pouco tempo, correto. Mas também morrem muito fácil. Então qualquer controle de grupo já pode eliminá-lo com facilidade, né? Com o prosseguimento do dano. Mas esse também é o interessante do Pyke. Da diferença de sua mecânica. Se ele conseguir sair do engage, ele recupera muita vida. 30% logo no início da sua passiva. Do dano que ele tomou. Então ele até pode comprar umas trocas, recuar e se recuperar com a passiva. Lembrando, né? Duplo escudo de Draven então para a equipe da Vivo Cage. É uma escolha que vem se tornando comum quando você vai, né? Com esse tipo de escolha, com esse tipo de rota inferior. É o Relicário na rota inferior. É muito importante quando você está com dois campeões de corpo a corpo. Para você ter esse controle inicial. Já tem puxão aqui. Boas vindas. Olha agora, tordoamento na sequência contra o Mikão. Eles vão trocando. Enquanto isso o Professor perde bastante vida. O Lusca aqui não está perdendo vida. Isso é perigoso para Vivo Cage. O Mikão não conseguiu se curar. Ele estava ali com a cura, mas ele não bateu em cima do Lusca. Não conseguiu realmente tirar o máximo disso. E já tomou muito dano logo de início. Mas olha quem está na rota inferior. É o Revolta nível 2. E é bait. Eles vão tentar ir para cima. Foi. Pega o Professor. O Flecha já gasta o curar também na sequência. O Mikão sai do ar todo o aumento. First. Blood nas mãos da Vivo Cage. O Lusca ainda tenta se reposicionar. O Pouquinho do Revolta. Na rotação de nível 2. Revolta chega muito rápido e agora vai invadir. Vai para cima do Minerva. Não tem rota inferior para conseguir brigar, para conseguir ajudá-lo. Vai ter o controle do Arongage. Vai ter o controle do Buff do Azul, pelo visto também. Porque o Tokers empurrou o Lynx e está indo para cima. Para tentar pelo menos ajudar ali o Trundle. Que começo arrasador da Vivo Cage. Ainda vai tentar o roubo do Azul. Enquanto isso, o roubo garante disso. Pelo Revolta. Pego mais uma vez pelo Jockster. O Mikão dá cobertura agora. Ainda podem controlar o Aronguejo. É realmente o começo que eles gostariam. Além de neutralizar o Minerva, você já garante dois abates na rota inferior. Neste caso, duas assistências nas mãos dos jogadores de ofício. Mas, de qualquer forma, muito controle. Deu para ver até que o Mikão queria muito o abate. Ele estava ali esperando, mas não valia a pena dar um abate para o Draven. Simplesmente ficou na moita, esperou, daí voltou. E olha, Pyke liberado. O Mordkaiser voltou base. Pode tentar alguma coisa na rota do meio. Jockster aparecendo por ali. Vamos ver se ele puxa o Lynx. Tem que tentar o atordoamento. Pegou, puxou, foi para o segmento. E ainda tem flash incidiar. Eliminado! Roubo de controle fortíssimo. Revolta agora na rota superior. Exato, o atordoamento, aquele ganho que a gente havia dito. O olho, o Snowball, o avassalador da Vivo Cage. Está em todo lugar do mapa. O Revolta foi na rota inferior, conseguiu dois abates. Já foi para o topo e mais um. Jocksters também saindo da rota inferior, virando o jogo, dando vantagem para o Tokers. A Cage mostrando aí um jogo muito ativo. Ativo e mostrando que comprou essa composição e sabia como utilizá-la. É impressionante, Skit. É. Impressionante. É legal que, assim, ativo e efetivo. Exato. Que é importante. Estão conseguindo tirar proveito de tudo. E agora Minerva... Nossa, e vai ser pego mais uma vez. Posições invertidas. O Minerva até tem flash. Chega o professor na cobertura. Flash pela parede. Ainda se reposiciona. Utilizada a flora evidente, o Minerva sobrevive, mas com pouquíssimo HP. É interessante. O Pyke, quando foi anunciado, muita gente ficou... Nossa, o suporte é assassino. Não vai aguentar troca nenhuma. Mas é muito forte o combo dele. O que ele pode fazer de puxar o seu adversário, a lentidão, com um E logo em seguida. Se você for bom com o campeão e entender os timings, ele faz um estrago enorme. E ele não faz um estrago só na rota. Faz um mapa. E é curioso, né, que estávamos na dúvida, até a própria VivoCage, de saber como seria esse matchup, o que o Mordekaiser faz contra a Draven e vice-versa. A gente já viu aí que a troca pro Mikão, a partir do momento que ele tem o Jocker do lado, pode se tornar facilmente pro time da VivoCage. Assim, a troca inicial foi total da Pro Game. É que o Revolta apareceu muito bem e eles têm que utilizar melhor isso. A cura do Mordekaiser quando vão pra cima. Mas o Draven vai se protegendo, o Lúcio vai ficando mais longe. E aí ele consegue, pelo menos, virar um pouco de dano com esse que zonear o adversário. Ainda não é, no entanto, o suficiente pra ganhar vantagem, ganhar o controle da roda. Reparem que o Revolta não foi pra base ainda. Todo o ouro que ele conquistou desses três abates do farm na selva ainda está nas suas mãos. Ainda tem até uma poção ali, ainda do refil, pra se curar. Então tá um detalhe na tela. 2.200 de ouro, neste momento, guardado nas mãos do Revolta. Ele até poderia ter voltado pra capitalizar, mas ele não queria perder o controle de sua selva e de seus campos. Por isso que ele ficou farmando, mesmo que mais lento, não sendo o momento ideal. Ele ficou ali pra conseguir levar os seus campos, conseguir resetar tudo num timing melhor. E agora vai voltar. Vai voltar pro Meuticuita com o item da selva completo já, com muito mais força. E o Minerva não conseguiu aproveitar muito. Não conseguiu virar, pelo menos, uma invasão do seu adversário. O Mico, ele comprou a bota, voltou atrás, aí pegou a sentinela de controle e agora volta pra rota. Então, provavelmente ele quer poupar o ouro, ele quer guardar o ouro pro seu primeiro item. Enfim, curioso. Acabou retornando ali aquela bota. Talvez não tinha o suficiente pra sentinela e pra bota. E ter esse controle de visão a mais é importante. Ele não precisa tanto assim da mobilidade nesse momento. Indo direto, porque a parita é a Tab Ninja. E reparem, né, também, com o guardião de escolha. Então, realmente pensando na troca, pensando no 2v2. E, obviamente, o pós-choque do Pyke, pra quando ele foi pra cima, conseguir o atordoamento. Também já encaixar um pouquinho mais de dano naquela finalização do seu adversário. E agora, assim, né, jogo por incrível que pareça dar uma acalmada, mas ainda 4x0 no placar pra Vivo Cade. Um começo arrasador, o que trouxe uma vantagem pro League Game muito satisfatória. Agora o Revolta Pulse com uma jogada na rota superior. Mas o Minerva vai recuar, pelo menos, na cobertura pro Sky Bart. E tem outro problema, né? Quando um Renekton consegue o Snowball, é muito difícil. Um Renekton, dependendo da situação, ganha o 2v1. Com certeza. Ele é muito forte nesse early game. É o período melhor dele, início, pro meio do jogo. Ele até escala melhor hoje em dia, por causa do colhedor de essência. Porque ele tem tanto controle. Consegue ter esse dano, consegue ficar relativamente resistente também. Interessante ver esse estilo da Cade. É muito do que eles comentaram em redes sociais, em entrevistas, quando eles voltaram da Coreia. Por lá, se você tá fecar quando caiu o portão da sua fonte, você perdeu o jogo. De tão rápido que é o ritmo. E eles estão tentando impor a mesma coisa que isso do seu adversário. E tá funcionando por enquanto. Esse kit vão roubar agora o vermelho. Fica nas mãos do Revolta. Revolta quase, né? Pegando seu level 6. O Yang já tá indo pro level 7. A vantagem no farm em todas as rotas e posições. Então, portanto, topo, selva, meio, atirador. No caso aqui, o Mordekaiser, né? E ainda também os suportes. Lembrando, os dois suportes ali, claro, tem o compartilhamento, né? Porque tem o escudo relicário e também o Mordekaiser. E tá aí a troca na rota inferior. Pouquinho da cura do Mordekaiser aparecendo. Mas conseguiram, obviamente, o controle de cima do seu adversário. Que foi ótimo. E o Mikão foi até pra cima e conseguiu o abate. O Draven percebeu que ia morrer, no entanto. E já recuou pra não entregar o abate justamente pro Mikão. Entrega por revolta. Que não deu tão certo. Que ele fez a transferência direto pro topo. Foi lá ajudar o Yang também. O mapa todo da Cade ganhando. E até o level, você comentou esse kit. E aconteceu. O level 3 foi o gank lá no topo. No caso do Renekton e Trundle, né? Pra tentar a eliminação no Sky Bart. Não precisou do dive. Porque já tava muito longe, né? Da toy. De qualquer forma, a eliminação saiu. E esse timing, acho que pegou de surpresa também o Sky Bart. Ele imaginou que o revolta ia com dois abates. Voltou à base. Capitalizar, pegar seu primeiro item. Ele não. Ele foi direto pro topo. Foi fazer mais um gank. Foi ganhar mais vantagem. E agora, Tereset. Ele voltou pra base, né? O revolta. Fechou a Tiamat. Fechou o seu item da selva. No caso, né? A primeira parte. Isso dá ali muita vantagem pra ele continuar formando muito rápido na selva. Quando você quer Tiamat, você busca essa limpeza da selva extremamente veloz. Pode controlar o heal. Que ele era uma coisa que eles já tinham falado no áudio. E não só isso. A gente vai ver aí agora também esse espírito do Mother Kaiser. E pode ajudar aí agora a levar essa primeira torre do jogo na rota inferior. É, muita pressão. Você não tem como ficar na rota. Se pega aí. Se pega, acredito que no mínimo, um flash. Assim, se pega o Brown, não sei se o Jock seria pra cima. Isso é muito complicado pra cima de um Brown. Não vale tão a pena. Mas se pega o Draven, realmente. Eles vão ter que deslocar o time todo pra defender. A Zoe desceu. Desceu Minerva. Eles vão deixar o Dragão cair enquanto ele é na rota do meio. Já tá por ali o Revolta. Ele tenta curar um pouquinho aqui o Dragão Micão. Vai atrapalhando a rotação. O mapa da Pro Game. É, porque o que acontece. Você tem que deslocar o Minerva, que tem o golpear. Pra golpear esse Dragão, ele tem que cair o mais rápido possível. Então, aquilo que o Skid falou. No meio fica já esse controle. E uma rota avançada. E agora, desloca Irelitrondo pra parte superior do mapa. E o próprio Sky Bart tem que jogar com medo. Porque ele não sabe se tá subindo os dois. Ele não tem visão, não tem noção. Ele até tinha um pouquinho. Ele viu na saída ali, ó. Tinha uma sentinela na saída da rota do meio. Mas ainda assim, uma movimentação muito rápida. Em que você não conseguiu um objetivo concreto. Você não levou uma torre. Tirando o Dragão, obviamente. Mas ainda assim, você atrapalhou o farm. Você atrapalhou a rotação. Então, o ritmo do time da Pro Game em todas as rotas. E agora, o que acontece. A torre tá prestes a cair. O Yang ainda ri neste momento aí na frente da torre, né. Tá tranquilo. Sabe que o jogo tá com uma larga vantagem neste momento nas suas mãos. Olha só na rota inferior. O Mikão vai pra cima. Tá outado o Luz que ainda pode se complicar. O Jogster não consegue entrar mais uma vez na luta. Gastou o seu teammate. E marca o Draven agora. E garante a eliminação. Ele segurou um pouco dentro da moita. Mas não o suficiente. Acaba sendo eliminado pelo Sky Bart. Primeira eliminação pra Pro Game. Foi pra cima agora o Yang. Foi um duplo teleporte chegando. No fim das contas, um abate pra cada lado. Mas o Draven foi punido. E não conseguiu o abate por muito pouco. Ele realmente foi cultivamente pelo dano, o Jogster. E a chegada do Yang consegue, pelo menos, salvar a vida do Mikão. Um abate pra Pro Gaming. Mas parece que o objetivo vai ficar na mão da Vivo Cade. E não só isso. A toy lá do topo pode cair para os minions. Porque a onda de minions tá avançada para a equipe da Vivo Cade. O ponto interessante dessa última briga. A hora que o Jogster entra na moita e consegue regenerar um pouco da sua vida. Pra pelo menos ali atrasar o Sky Bart. Mas ainda assim, a Vivo Cade não conseguiu persegui-lo a ponto de eliminá-lo. Por muito pouco, se ele recupera tudo ali. Aí dá pra matar. Dá pra virar realmente em cima do seu adversário. E dá pra ver um pouquinho do que faz essa dupla. De como funciona a dinâmica. Foi pra cima. O Jogster sempre procurando. Ver se consegue pescar alguém. Se consegue puxar. Tá ali. Puxou o Lusca. É hora de ir pra cima também. De prendê-lo. É que o atordoamento não pegou nele. Esse foi o grande problema. Se ele não conseguiu prender o Lusca. Não conseguiu bater em cima do seu adversário. E tá aí o ultimate que por muito pouco não conseguiu abate. Agora vai curar um pouquinho mais o nosso Vicente. Foi a cura do Mikão aí. A passiva em si do Jogster não chegou a bater. Enquanto a gente vê no detalhe ali no Pip também. Conseguindo mais um abate. E talvez por isso que ele não sobreviveu. Porque na verdade ele não conseguiu curar essa passiva. Seria ali crucial pra garantir mais um abate na caminha. De qualquer forma. Mais uma boa luta pra equipe da Vilcate. Um ponto positivo. A Pro Gaming tentou responder. Mas ainda assim. Agora já comentou o Skit. Teve mais uma eliminação do Lusca. E convenhamos na Skit. O Draven é um campeão. Que precisa de recurso. Que precisa de abate. Faz parte da sua mecânica. Você já eliminá-lo três vezes? Assim, parece que a Pro Gaming arriscou também. Na hora que eles viram Mordekaiser e Pyke. Falaram. Vamos brigar na rota inferior com eles. Vamos também pra uma troca de early game. O Brown vai parar o Pyke. E o Draven vai tentar bater de frente. Mas aí chega um trundle. Double kill. Cria vantagem. Dá espaço. Dá ritmo. O mapa todo. Vai pra trás. Olha agora. Marcado. Mas acabou não. Pegando o Skit. A Bart se reposicionou muito bem. O grande ponto foi realmente. A impressão que nos deu pelo menos. É que a Pro Gaming não acreditou que pudesse o Revolta aparecer. Naquela briga level 1. É. Acho que eles não imaginavam que o trundle aparecia pra um gank nível 2. É. É um gank meio que fora do timing. Sim. Mas você tem que tomar cuidado. Tem que ficar de olho. Pra onde o seu adversário começou. É por isso que muitos times invadem nível 1. A gente viu isso muito no MSI. Você invade nível 1 pra saber por onde ele tá começando. Coloca o Centinela lá. Tenta ler onde ele tá passando. E acabou sendo extremamente punida. Até comparando. Olha a itemização por exemplo do Revolta contra o Minerva. Tá muito na frente o Revolta. Já tá com o item da selva. Com a Tiamat também. Com o talão negro no Renekton de primeiro item. Contra o Macamilli que teve que pabota. Não tem muita coisa. Rota inferior. Agora já chega no Minerva. Mas o Pilar. Acabou com o Skarner. Exato. O Skarner não faz absolutamente nada. Sofre aí do controle de grupo. Não só isso. Cria-se um terreno. Portanto uma parede perante esse Skarner. Ele até utilizou o Predador. Mas ainda assim foi parado. Luz que a farma a selva. Então pra piorar a situação. Não basta o Skarner estar atrás. Ele ainda tem que deixar o Draven ficar com os recursos da selva. Que atrasa ainda mais o jogo pra equipe da Pro Game. Já tira seu primeiro item. O Tokers. A força da Trindade. Não foi pra bota. Não foi pra nada. Direto pro item. Porque ele quer o dano. E é o pico inicial fortíssimo aí da Irelia. E rotação da Vivo Cage. Tudo lune pro topo. O Skybatch tem que recuar. Exato. Ainda agora. Tá chegando o Jockser. Vai utilizando a sua invisibilidade. Enquanto isso. Vai tentar agora pegar o Skybatch. Já chegou nele. Atrodamento. Pegou. Na verdade foi do Genecto. Agora tem o teammate Skybatch. Ele ainda tenta resistir. Utiliza sua mobilidade na parede. Vai sobreviver. Mas a Torre não terá a mesma sorte. É. Não conseguiram o dano rápido o suficiente. Vou ter que esperar a próxima onda no entanto. Mas o Yang vai ficar ali. Vai limpar. O Skybatch não consegue brigar. O Minerva tá do outro lado do mapa. E lá embaixo. Tentou uma pequena rotação lá pra alguém. Pra ver se pegava o Tokers. Mas também não conseguiram. Sabe coisa né. Não é invencibilidade. Sim invisibilidade do Pyke. Pyke ali que não acertou o atordoamento. Não conseguiu puxar o fantasma ali na hora certa. Foi o atordoamento do Yang mesmo. É. Mas ainda assim. Conseguiu prender a Camille. Pra chegar ao Renekton. Daí conseguiu o combo. Conseguiu a lentidão. Logo em seguida. Mas faltou realmente o dano. Foi isso que. Não teve o suficiente o invulquete. Pra conseguir mais um abate. Simples assim né. E Pro Gaming não tá se defendendo muito bem não. Sabe. A gente comentou muito de. Ah ficou atrás. Deu problema no early game. Pelo menos tá mantendo o jogo de pé. É a Cade que não tá querendo forçar demais. Mas quando eles querem alguma coisa. Eles tão conseguindo. E pra piorar a situação. Mais um dragão agora pra Vivo Cade. E não só isso. O dragão infernal. Ainda virará um espírito né. Do dragão para o Modern Kaiser. O que pode abrir agora. Que ela tem uma rota do meio. E deixa o jogo da Pro Gaming ainda mais difícil. E esse dragão. Vai combar com o timing do barão. Quando ele nascer. O próximo dragão. Na verdade. O próximo. Vai nascer muito próximo. Do timing do barão. Onde você já ter dois itens. O item meio em todo mundo. Aí você faz o dragão e vai para o barão. É o barão. Esse que pode ser utilizado pra levar o Arauto. Levar a Torre do Meio. E depois levar o Arauto na verdade. Enquanto isso. Agora Popo realmente na toa. Até adormecido aqui o Modern Kaiser. Mas sem grandes problemas. Chega o Revolta. Não tem como se defender o Lynx. Ele ainda não consegue limpar toda ação do Adminus com facilidade. E é pelo visto que vocês vão fazer isso. Que a gente vai agora para o Arauto. E daí você vai ter o Arauto e o Dragão. Para levar a Torre do Meio. Mais Torres. Mais Objetivos. Sensacional. Incrível. Estão partindo aí para outro gênero de jogo. Já com muita coisa no mapa. Olha agora Irelia. O Tox vai para cima do Luz que ainda tem. Vamos a eliminação. Garantida eliminação. Dupla atordoamento. Vai ser eliminado. Mas que abadi. Sensacional do Tox. Mostrando um bom conhecimento aí da Irelia. Conseguindo resetar. Utilizar as passivas para utilizar o número máximo de Qs em cima do seu adversário. O burst que a Irelia tem é gigantesco. Você consegue fazer isso direito. Foi curar do Draven. Mas não adianta. Bateu no doamento. Foi um. Ultimate mais um. Daí consegue com o W. Consegue resetar tudo. Fica tranquilo realmente de controlar seu adversário. Agora está aí. Porque olha só o Mikão. E não pode ser eliminado o Ultimate em cima do Link. Se exaustou agora em cima do Mikão. Ele tenta ganhar a troca. Mas o Link sai com a bate. Gasto o flash para poder desviar do E do Mordekaiser. Mas por muito pouco. Que não consegue virar. E também o Mikão que não tinha voltado base ainda. Não tinha o setor de Relay. Que daria mais HP para ele. Que daria essa resistência. E está aí. Ele conseguindo virar. Já pegou. Já tinha a primeira marca. Na verdade. Logo de início. E daí com o Ultimate. Irelia. Que tem né. Seu poder. Singelo. Consegue a eliminação em cima do Draven. Que não tem muita defesa. Então por que de banir a Irelia. Explicado pelo Tokers. Garantiu uma eliminação rápida e veloz contra o Draven. Fecha agora 60% e finalmente o Luz. Então tem agora um item pelo menos. Um item de sustento. Interessante. Dano bruto. Vamos ver agora se ele tenta se recuperar um pouco mais desse jogo. É engraçado. Irelia é um dos campeões Triple Flex. Temos no jogo no momento. Ela pode ir top. No meio. Ou atirador não né. Mas na rota inferior no caso. Agora a revolta pode ser pego. Exato. Ele ainda tem Flash. Não vai utilizando. O teleporte chegando agora do Yang. Enquanto isso foi. Pega o Luz. Pegou mais uma vez. Bom pilar de gelo. O Lynx acaba sendo explodido pela Vivo Cade. Ultimate do Sky Bart. Agora finalmente eliminado o Joxer. Não para ainda a Vivo Cade. Tenta agora esperar a onda de Minion chegar na T2. O Tokers está na rota superior. A Vivo Cade vai levando uma torre após a outra. Eles perdem o Pyke. Mas vão conseguir os objetivos. Não vão levar a rota do meio. Mas o Topos já está sendo muito danificado já pelo Tokers. E olha isso. Consegue mais uma torre. Mais um objetivo. Que ritmo da Vivo Cade nesse primeiro jogo. Não só isso. Olha o ouro esse kit. Já ultrapassa os 10 mil de vantagem. Com 18 minutos e meio. É realmente um snowball avassalador. É o que a gente comentou desde início. É uma composição para o snowball. Uma composição para fazer justamente isso. Você pegou esse time para jogar assim. Você pegou esse time para 20 minutos ter acabado. Se o Pyke não morria ali, tinha acabado com 20 minutos. Mas ainda assim. Eles agora vão continuar nesse ritmo. A gente comentou. Dragão vai nascer com 21. Pegou 21. Dragão. Barão. Acabou. É o objetivo máximo da Cade com essa vantagem que eles têm no momento. Pro Gaming tem que tentar aproveitar de erros de posicionamento. Algum pick-off. A Zoe acertar uma bolha do Soninho. Conseguir algum erro pequeno, por menor que seja da Cade. Tem que ser aproveitado. E é interessante a conversão da vida do Jogster com o seu Pyke para o AD. Está destacando vida. 169 de AD. E ele vai transformar essa vida em dano. Exato. Sim. O dano vem para lá e depois tem a defesa com o item que vem em seguida. Por mais que você não esteja ganhando a vida, você ainda vai ficar muito resistente. Ele ganha uma boa vida por nível até. Sim. E com isso consegue crescer. Fica só uma nota aqui para o Pyke que já vimos hoje no competitivo. Mas não vale a pena. Solari não é para ser feito no Pyke. Solari escala com vida bônus. Ele não ganhou. E o Yang vai sendo enfrentado por dois jogadores. Ainda teve que sobreviver a ganhar pelo menos um tropeçado gigantesco. Os dois jogadores perderam muita vida. Ele ganha pelo menos alguns segundinhos. Será que é o suficiente ar alto na rota do meio? Já levaram aí a rota do meio. Conseguem mais um objetivo. Olha aqui. Yang, rota inferior, foi pego. Mas não vai ser num timing tão crítico assim. Por mais que tenha nascido o Barão, o importante é esse próximo dragão. É o que eles estão de olho no objetivo para realmente snowballar e finalizar esse jogo. Seria interessante se tivesse combado com tudo. Mas como ele já morreu, acho que eles também já queriam esse objetivo. Já conseguiam um pouco mais. Já levaram Tier 2 do topo e do meio. Isso libera mais espaço ainda para eles entrarem na selva adversária. Conseguirem mais visão, mais controle. E deixar um Barão ainda mais fácil. E mais vantagem para a equipe da Vivo Cage. Porque o que acontece? Do outro lado você tem o Minerva com o Scarner. Então você já adiantou a bandeira de Mercúrio. Então como já está essa bola de neve. Não há grandes problemas em enfrentar o Ultimate do Scarner. E não só. A polha do Sony também que você pode tentar escapar. Tenta que agora o atordoamento, o Tokers, acaba não encaixando. Esse que é Bart, como sendo uma camisa extremamente móvel. Então tem mais esse ponto ainda. Você teria nas mãos da ProGamer essa ferramenta de controle de grupo. Para tentar a iniciação, para tentar o pick-off. Mas aí você já tem Trun do Irelia protegidos. Renekton. O tal Renekton não é tão interessante assim. E o Modern Kaiser, ele está estacando vida. O Pyke geralmente não vai estar tão próximo assim do Scarner para ser lutado. Enfim, complica muito mais a situação da ProGamer. É, até você lutar o Pyke que ele está ficando resistente, né? Com o coração defunto. Tem a mobilidade a mais para ele também. Você vai gastar um recurso tão grande assim no suporte. Pode dar um problemão para a sua equipe. Então, o ProGaming tem que achar algo a mais. Tem que achar realmente mais um vacilo do seu adversário. O Cade agora esperando realmente o momento de explodir no time em cima da ProGaming. Leandre completo agora. O Mikannn está guardando muito ouro antes de voltar à base cada vez. E tinha ali um bastão, de repente, Leandre. Então, está aí o combo completo. E só para colaborar na visão, né? Porque como eles acabaram indo com o escudo do Relicário, ele vai farmando rapidamente. Então, tem dois jogadores aí para espalhar a visão. Mais um ponto positivo. E também com muito ouro. Você tem muito mais ouro para o Pyke. Sim. Você consegue crescer o suporte muito mais rápido. E está lá. É, 6.700 contra 4.900. Tudo bem que ainda tem também o Ultimate do Pyke. Tem as torres todas, as assistências. Mas é realmente bastante. O comparativo, pessoal. O Jogster tem o ouro do Lusk. Pronto. É isso. O Jogster tem o ouro do Lusk. O Jogster tem mais ouro que o Minerva. Tá. Realmente é o ritmo dele. E é realmente a mais do que ele queria. 70 de farm, gente. 72. No suporte. É impressionante. Lógico, né? O escudo relicário do Mother Kaiser também é ajudar. Conta para ele. Mas é sensacional. De fato. E olha agora. Yang já faz aquela linha de frente, né? A Pro Game tem que tomar muito cuidado. Porque tem aqui o dragão ainda favorável, né? Para a equipe da Vivo Cage. Isso parece que vai se deslocar para o alto superior. Ou pelo menos controlar a visão em torno do barão. Fica aqui agora esse dragão aí apenas, né? Dando o ar da sua graça. Mas não vão fazer absolutamente nada. Pode tentar iniciar agora o barão. Já passa pela parede Yang. Vai tirando essa sentinela agora da Pro Game. Eles perdem bastante tempo no dragão. Ele finalmente é eliminado. Enquanto isso, a Vivo Cage não arrisca iniciar o barão. Poderiam ter se arriscado um pouquinho mais nesse momento da Vivo Cage. Como a gente comentou, algumas vezes é um momento muito propício para eles. Para a composição. Para a vantagem que eles têm. Seria... Não seria simples. Porque está cedo no jogo. Mas seria possível você procurar uma jogada para finalizar a partida nesse momento. Mas ainda assim, eles estão pelo caminho da cautela. Que é típico da composição. É típico desses cinco jogadores. Com muita calma para procurar o fim. Até porque um roubo de barão para a Pro Game agora. E sendo, por exemplo, só o Minerva morto. Atrasa demais. Pode atrasar a ponto de perder o jogo. Sofrer a virada. Então realmente faz muito sentido o que a Vivo Cage está fazendo. De se proteger. Minerva está por aqui. Tem flash para passar pela parede. Boa acionamento utilizado. Todo mundo dando cobertura para o Revolta. Ele agora sai do covil do barão. Vai ter o teleporte gigante por trás. Ele tenta se aproximar. Tenta chegar agora no Jogsler Invisível. Enquanto isso, a Pro Game apenas recua. Vai ser no peito vermelho. Mas pode custar caro. Vai para cima o Jogsler com tudo. O Draven garante a eliminação. Ilumina, ilumina, senhor. Enquanto isso, ele ainda tenta sair. Já cai agora finalmente o Lix. O Lucas também cai. Double kill nas mãos do Tokers. Por enquanto, dois a mais para o Vivo Cage. Três agora. Triple kill nas mãos do Tokers. Atordoado o Professor, mas nem precisa de mais uma eliminação. Eles podem ir rumo ao barão. Que teamfight fenomenal agora no Vivo Cage. Eles vão com dois membros para o Inibidor. Dois membros para o Barão. Dá para levar tranquilamente o adversário. Tem até um extra do Micão que sobrou. Uma Camille para ajudá-los a levar esse Barão. Então, tem cinco membros daqui no Lapa nesse momento. O Inibidor vai cair. Vamos levar tudo que queriam. E que teamfight. Que jogada do Jogsler. O que acontece com o teamfight do Vivo Cage? Quando você utiliza ele e não acerta em nada, você fica no lugar. Mas quando você acerta ele, você dá o dash para onde estava a marca. Para onde estava o seu X. Então, ele utiliza o E para ir para frente. E utiliza o teamfight para levar o seu fantasma. No meio da Pro Game inteira. Tá aí, atordoamento. Com isso, ele arma a jogada para cima deles. E a gente está fazendo isso o jogo todo. Utilizando o ult como uma forma de engage. E não uma forma de finalizar os seus adversários. Meu amigo, o dano do Yang, quando ele chega na luta, derrete a vida dos jogadores da Pro Game. É um Renekton snowballado. No mid-game. Aliado, já fechado há algum tempo. Agora, enfim. No seu terceiro grande item. E no Esterac. Vai ser... É, não morre mais. Será que ele só aceita que ele vai ir para cima mesmo. Aguenta dois versus um tranquilos. Irelia também. Também aguenta dois versus um tranquilos. Vai levar todo mundo. É complicado. E olha, até indo para o game. Como é um Draven. Não é tão fácil assim de virar para o game, não. Mesmo se a Cade errar, morrer cinco vezes, perder em todas as teamfights, o ouro equiparar, ainda é uma teamfight muito complicada para o game. Com certeza. Com certeza. Enquanto isso, agora foca na rota inferior. Já há superminus no topo. Sky Bart vai tentar segurar aqueles superminus. Precisa voltar o mais rápido possível agora. A ViuCade não tem por que parar. A vantagem já chega. Se aproxima dos 15 mil. E olha agora o Minerva. Pegou mais uma vez. Que jogada do Jokester. A luta não para. Eles vão tentar perseguição. O Toker já para cima. Gasta o seu ultimate. Desarma o Draven. Enquanto isso, ele ainda faz malia de frente. Tenta agora mais uma vez o atordoamento. Já ganha os dois dos dois inibidores. Os dois estão expostos. Vai tentar agora ganhar o jogo. E que jogada fenomenal. Jokester está jogando demais com esse Pyke. Já levaram o inibidor. Vamos levar o segundo. A ViuCade quer a vitória. Está viadíssimo. Foi para cima agora. Tenta mais uma play. Acaba sendo eliminado. Mas vamos ver se vai surtir algum efeito a favor da Pro Game. Já perde mais dois jogadores. Perde justamente a Camille e o Draven. Não para a equipe da ViuCade. Já vai focando a primeira torre do Nexus. Tem barão. Tem super minions. Tem muitos minions para ajudar. Ainda tem a cobertura do Tokers. Nexus exposto. A ViuCade abre 1 a 0 na série. Partida incrível da ViuCade. Do início ao fim. Com um ritmo avassalador em cima da Pro Gaming. Consegue uma bela primeira vitória aqui nesse segundo split do CBLOL. É curioso, Skid. Porque eu queria muito ter visto um jogo que não tivesse sido tão esnobalado. Para a gente ter um pouco mais da amostra da Pro Gaming. Porque realmente a ViuCade passou por cima. Uma composição que foi feita para isso. Que foi montada para esse estilo de jogo. Então é o esperado. Não é um grande medo de nossa, vem aqui para atropelar todo mundo. Não. A composição foi feita para dar esse tipo de jogo. E deu certo. Deu muito certo. Vamos para os melhores momentos da partida. Cerca ali de 26 minutos de jogo. A ViuCade passou por cima. Garantiu-se 1 a 0. Mas lembrando, se era melhor de 3. Pro Gaming tem as condições de virar ainda. É, podem tentar mudar. Provavelmente os Pixie Buns vão mudar muito. O Draft deve mudar muito para o segundo jogo. Mordecais e Irelia não devem passar de novo. Ou Mordecais ou Irelia. Mordecais que não há problema na rota. Assim, não foi na verdade tão gigante. O Pyke, olha, do Jocelyn. Teve jogador aí falando que é ruim. Que não faz muita coisa. Mas está há muito tempo e já aparecendo muito bem. Na solo kill está crescendo bem. O pessoal está aprendendo a jogar com ele. Está entendendo os seus limites. As sinergias, os combos. E esse combo aí do Jocelyn foi muito inteligente. De você utilizar o teammate para levar o seu atordoamento. Para conseguir realmente engajar no time adversário. O combo com Mordecais também foi bem interessante. Que você pode dar mais sustain, mais cura ainda para o Pyke. Na linha de frente. Então, no geral, foi uma escolha muito inteligente. Muito útil. Esse atordoamento, por exemplo, do Jocelyn. Ele foi lá, pegou pela parede. Utilizou da mobilidade, usou o flash. Passou a fantasma, ator do Old Ray. E aí foi a jogada... Mais uma boa jogada. A jogada mais bonita do Jocelyn aqui. Ele utilizou do E, do ultimate. Conseguiu atravessar todo mundo. E mesmo morrendo, ele setou que ele precisava setar para o seu time. E aqui sai correndo para ajudar o Tokers. E daí, nossa. O dano quando ele passa em todo mundo. Acaba com a teamfight. Exato, né? O dano em área ali, gigantesco do Renekton. E assim, a gente vê que ele morre em outras... A última luta do jogo, ele também morre. Mas mais uma vez, ele seta a luta para ganhar o jogo. Ele morre, mas sabendo o que ter algo em troca. É o objetivo dele. É o objetivo. É ele pegar alguém. Não que ele precisa morrer. Lógico, lógico. E ele muitas vezes não morreu. Conseguiu setar com o seu ultimate. O timing ainda não estava 100%. Esse último lance, o Fantasma veio antes. E daí não foi. Mas ainda assim, mostrou o novo campeão muito bem. Exato. Funcionou. A VivoCade abre 1x0 na série. Uma partida muito consistente. A ProGaming agora. Realmente repensar. De repente não deixar certos campeões passarem no draft. Tudo bem, a gente sabe que a limitação é só apenas 5 buzz para cada time. Mas ainda assim, doce melão. Foi uma VivoCade muito dominante. Passou por cima. E quer muito ter essa revanche aí por ter sido derrotada na primeira etapa.